O uso da inteligência artificial para salvar vidas. Uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil está ajudando médicos e pacientes a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O robô Laura faz o monitoramento preciso do estado de saúde do paciente e é capaz de identificar quadros de infecção com até 10 horas de antecedência. Graças a uma parceria, a ferramenta de inteligência artificial está ajudando no enfrentamento da Covid-19. O robô atua como um pronto atendimento digital que realiza uma triagem inicial online para pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus. Ao invés do paciente ir até um posto de atendimento e passar pela triagem convencional, ou seja, um profissional fazendo uma entrevista com ele, a pessoa faz isso em casa, no conforto do seu lar, na segurança do seu lar, usando o seu próprio celular e a partir disso recebendo as devidas orientações. Em uma década, essa tecnologia já salvou mais de 12 mil vidas, porque cruza todos os dados do paciente e fornece as informações necessárias para uma tomada de decisão rápida pela equipe médica. Nos pacientes com Covid, então o agravamento desses pacientes, então rapidamente os médicos são alertados através desse sistema de inteligência artificial e isso auxilia e muito em salvar vidas. A ferramenta já foi disponibilizada gratuitamente para 30 hospitais, entre eles o Hospital das Forças Armadas em Brasília, mas a ideia é implantar o sistema em todo o país.